Uma tentativa de homicídio foi registrada nessa terça-feira, gente, em Santa Rita do Ibitipoca. Segundo a polícia militar, o homem recebeu uma facada pelas costas na comunidade Paraíso Garcia, que fica na zona rural do município. Os policiais foram acionados e encontraram a vítima, que tem 52 anos, estava sendo socorrida por funcionários da prefeitura da cidade. Pessoas que estavam por ali informaram que os suspeitos do crime seriam dois homens, de 42 e 22 anos. Ainda de acordo com a PM, os suspeitos e vítima se envolveram numa briga quando o homem foi atingido pela facada desferida pelo jovem, gente, o rapaz de 22 anos. Os policiais iniciaram ali o rastreamento, as buscas, e eles encontraram os dois suspeitos nessa comunidade, na zona rural. Eles foram presos em flagrante. Durante a prisão, o homem de 42 anos chegou a ameaçar uma testemunha de morte. Olha só isso, isso na frente dos policiais, viu? Foi encontrado um canivete com ele. A vítima da facada, ela foi transferida para um hospital de Barbacena e estava, gente, com suspeita de perfuração aí no pulmão.